Quero! 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 Ah, leu! Só vai para o ninho! Pode não! Bravo! Carregou meu carrinho! Carregou meu carrinho! Carregou meu carrinho! Nossa, varado! Puta, que pa... Vai, Paulo! Tá nerfado, não dá bem! Nerfado! Nerfado! Nossa! Eita! Nossa! Meu Deus, velho! Caraca, eu vi, mano! Eu vi! Ah, filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Cara, estão de doze! Eles estão de doze! Eles estão de doze! Estão chorando para sniper! A sniper demora cinco anos para mirar! Desgraça! Tô ficando indignado, hein! Tô ficando indignado, mano! Olha isso! O bagulho... Mano! Qualquer arma! Qualquer arma! Deleta! Dois tiros! E os caras estão chorando para sniper! Ai... O choro é livre! O choro é livre! A sniper nesse quadro está muito fraca! Eu vou, calmamente, mostrar a diferença! O choro é livre! Mas deixa eu tocar! Que peda puta! Tá jogando! É! Divertido e balanceado! Divertido e balanceado! Caralho, mano! Ô, velho! Nossa! Esse mapinha, eu sempre me impressiono como que ele é lindo! Ah, é, bota uma música triste. Mano, eu tô sofrendo. Tô sofrendo, velho. Quando eu fecho os olhos, eu não... Quando eu fecho... Quando eu fecho os olhos, eu vejo. Quando eu fecho os ouvidos, eu escuto. Que merda é essa? Mas tá sempre lá. Tem como ser assim. Ah, dane-se. Essa desgraça tá na minha cabeça. Vai ficar na cabeça de vocês também, e ouçam. Ainda não adicionaram o bagulho de inspecionar a arma, né? Essas camuflagenzinhas dos zombies estão melhores do que a do multiplayer, mano. Ah, você liga. Eu tô usando uma classe meio diferenciada aqui. É meio que secreta essa classe, porque eu não vi ninguém fazendo vídeo com ela. Não vi ninguém usando. E também não faz sentido nenhum. Mas essa que é a parte da hora do criador de classe desse jogo aqui. Ó, eu tô usando o primeiro cano, que ele tira a metade do dano da sniper, velho. E se tu usa esse daqui, só dá hitmarker a sniper, né? Só que ela mira mais rápido. Aí se tu pega e combina o pente de 20 balas... Sim, tem um pente de 20 balas... Ele volta o dano acima de 100. Então, né? Ela dá mais de 100. A vida aqui é só 100. Então, ela... Simplesmente não dá hitmarker a esse sniper. E ela tá mirando mais rápido do que era pra mirar. Ainda continua lento, lógico. A sniper da squad tá pior de todas. Tipo, mano... Eu não vejo simplesmente ninguém jogando sniper nesse jogo. Tá muito fraca, velho. Muito fraca mesmo. Aí esses daqui são o resto dos attachments. Eu vou cair da partida, porque eu tô olhando aqui a classe. Mas aí fica uma sniper com 20 balas. Com a DS... É, esse é a DS. Se a sniper tivesse assim, mas as outras armas não matassem com dois tiros... Ia ser suave, tá ligado? Mas você tá correndo aqui, ó. Não dá tempo nem de mirar, velho. Não dá tempo nem de mirar. Qualquer arma te deleta. O maluco não tava nem esperando que tivesse alguém ali. Mesmo assim, só que eu mirei e matei. Eu acho incrível que todas as armas são OP pra c... Não dá, velho. Todas as armas tão matando rápido, são OP pra cacete. Mas a sniper é a única que tem que ser, entre aspas, balanceada, né? É muito legal isso, velho. Agora eu não entendi porque eu gosto tanto desse mapa. Ele parece bastante com Neo e Sekiro também, né? Ele é meio japonês. Ó. O cara tá brincando de ciria ali. Mas na moral mesmo, quando eu fecho os olhos, tudo que eu vejo é o Tom falando... Ai, ai, velho. Por quê? Minha mente é muito estranha, cara. Acontece isso direto. Tipo, eu fico com umas paradas na cabeça e eu não consigo tirar de jeito nenhum. Ah, o nome da minha clássica, cara. Meu Deus, o mapa que... Ah, não. Tem alguém que tá tendo esse problema de variação de latência? Olha lá. Meu carinha fica duro. Ai, falando isso, vocês tão jogando o Vanguardia? Eu acho que ele tá... Quer dizer, eu acho que ele tá de graça ainda, né? Meu Deus. Ai, ai, ai. Eu vou ter coisas. Eu vou ter coisas. Eu vou ter coisas. Eu tô ficando brabo. Desgraça. Mano, uma sniper perde pra qualquer arma desse jogo, mano. Pô, esse jogo aqui ficou da hora, hein, mano. Pois é, mano. O jogo tá da hora mesmo. Matar ninguém nessa porra dessa arma aqui, velho. Tá peladinha. Chega de roladura, rapaziada. Bora. Que isso, que isso, mano. Isso aí, mano. Se tu nada, só vai. Nossa. Todo aqui que eu pego, eu fico com um de vida, mano. Mas é, por último, tem sido bem da hora jogar Vanguardia. O jogo tá sendo bem melhor do que eu pensei que ia ser, tá ligado? Porque eu não tava com expectativa muito alta, não, mano. Vou ser sincero com vocês. Principalmente por causa do skill matchmaking brabo. Meu... Mano, só vai, só vai. Faz... Segue seus sonhos. Alcança seus objetivos. Tenha uma vida feliz. Com vários streaks aí. Nossa. Eu desbloqueei a roupa. Top. O que é isso? Meu Deus, meu Deus. Todo mundo, velho. Os três caras que eu matei. Ah, não. Não vai, então. Mano, que play, velho. Vai se ferrar. É hack, mano. O chat desse jogo, o chat desse quadro tem probleminha, mano. Já fonei esse, filha do... Uh! Mano, isso, né? Os caras choram pra sniper, meu. Olha, mano. Ah, não, velho. Os caras tão usando uma arma que mata com dois tiros. E não é nem exagero. Literalmente, ela mata com dois tiros. Ele tá reclamando pra sniper. Achá. Nossa. Minha saboa demais, maluco. Ah. Bem provável. Dois. Nossa. Minha sabora demais, maluco. Minha sabora demais, maluco.